Olá pessoal, olha, se tem uma coisa que eu faço questão de colocar em pauta, muito embora até brinco que o pessoal aqui da produção coloca a pauta e eu não sigo, é a questão da honestidade. Desculpem, não estou querendo generalizar, mas até como jornalista eu faço questão de falar que eu sou diferente dos outros. Quando envolve principalmente o lado artístico, eu fico mais preocupado porque hoje se criou um perfil de que jornalista não precisa de formação. Não estou falando de faculdade, ele não precisa de formação, de conhecimento. Esqueceram também de dizer para esses jornalistas, que aliás nem se são jornalistas ou não, ou simplesmente fofoqueiros de famosos, que ele tem que ter um pouquinho de conhecimento, não é? Então eu queria que, se é que eu posso, você me permite, aproveitando a nossa audiência, há muitos anos atrás, quando eu fui morar na região de Jacareí, eu conheci nas ruas a japonesa Tominaga, Giovanna Tominaga, que eu acho que ela não está nem mais na Globo, e o Tiago Leifert, que até então eu conhecia só a Giovanna de televisão, o Tiago eu não conhecia. Depois eu soube que o pai dele era um grande executivo da Globo aqui em São Paulo, eu morava lá, lá a TV Vanguarda, que é a filiada da Globo, e até onde eu sei ela é do Boninho, mas quem comanda ela é o Boninho, que todo mundo conhece. Pois bem, muitas vezes eu encontrava nas ruas, eu trabalhava na área de segurança, e eu trabalhava no Corintinhos também, e tinha um programa de rádio, logo mais tarde, na Super Rádio Piratiningue de São José dos Campos, na região, inclusive fica a TV Vanguarda. E um determinado tempo, na verdade o Tiago e a Giovanna, eles não tinham apresentação do programa na emissora, propriamente dito, eles faziam reportagens externas, e o pessoal, claro, a logomarca da TV Globo, a TV Vanguarda e tal, e um desses dias eu fui abordado, pelo Tiago, e... aí eu falei um pouquinho, ele queria criar um assunto ali, para que eu fosse entrevistado, eu não lembro exatamente, é tipo uma enquete, e eu gravei, eu não sei se foi para o ar até hoje, sinceramente, mas enfim, porque quando vai no ar, normalmente você tem repercussão, e como eu trabalhava muito, eu esqueci até de comentar em casa, que eu fui entrevistado pela Globo, pela Vanguarda, TV Vanguarda, mas você sabe, quando você vai conversar com repórter e tal, tem aquele esquenta de bater papo, e eu achei ele uma pessoa super, extremamente educada, e na televisão, é gracinha, eu falei totalmente diferente, mas assim, super educado, simpático, truques da televisão, ele falando para mim e tal, depois como eu me identifiquei também, que eu trabalhava em rádio, ah, nosso colega e tal, isso há muitos anos, ele estava começando e tal, depois eu vim primeiro para São Paulo, depois encontrei o, pela televisão é claro, ele na Globo, até comentei, falei, olha esse rapaz aí, ele trabalhava lá na Vanguarda e tal, depois eu li alguma coisa, o pai dele é o Gilberto Leiper, executivo da Globo, não sei se já se aposentou ou não, enfim, agora, eu não sou de ficar defendendo o artista, de maneira nenhuma, mas com essa questão que saiu em toda a mídia, claro, ele foi, foi não, apresentador de várias atrações da Globo, e a vitrine é claro, a vitrine é uma coisa natural, maior rede de televisão, e agora a sua demissão, as pessoas falam repetindo, mas é repetindo para o público, não para quem está aos seus arredores, agora, o que eu lamento muito, é que eu acompanho muito o noticiário artístico, e tem vários veículos, o Metrópolis, o próprio G1, principalmente o Metrópolis, até cumprimentei a executiva, que comanda, e o Metrópolis, eu acho que o conteúdo até melhor do que a Globo, mas enfim, não estou aqui puxando uma sardinha ou outra, e os colunistas, que falam sobre televisão, por quê? Porque eu comento isso também hoje, eu comentava no rádio, e uma preocupação que eu sempre tive, é tomar cuidado para você não ofender o artista, e saber se aquilo é verdade ou não, eu faço isso até hoje, com todo tipo de matéria, inclusive, eu comentei essa semana, eu fiz cinco flagrantes em relação às vagas exclusivas da cidade, se eu quisesse, vocês sabem disso, eu poderia viralizar, já colocar na internet, eu não coloco, eu entro em contato com, no caso, o mercado que é responsável por esse problema, e dependendo se for a resposta negativa, aí eu publico, porque eu já tenho uma resposta, ah, mas por que você fez isso, para manchar a marca da empresa e tal, não, eu faço questão de registrar tudo isso, então, é mais ou menos isso, agora, mais ou menos não, é isso que eu faço, é ética, isso se chama ética, profissionalismo, eu estou vendo aqui, inclusive, eu leio a coluna dele, e estou achando até estranho, porque é do portal G1, G1 não, é IG, que é o, acho que é da Bandeirantes, e esse rapaz aqui, é o Bianco, ele é conhecido, e aqui o Tiago, e o Tiago, para colocar isso aqui, é porque, então, eu prefiro, vou ser sincero, eu não conheço o Tiago, mas eu prefiro acreditar nele, porque, ele que é a vítima aqui, então, ele está desmentindo, desmentindo aqui, respostas que ele deu a esse colunista, e ele não respondeu, ele simplesmente apagou tal, então, colocou como notícia, é fake news, é fake news, então, aqui eu quero, primeiro, mandar um abraço para o Tiago, claro que ele não vai lembrar da minha pessoa, mas eu quero dizer, também não sei se ele vai assistir isso, eu vou colocar aqui no link, então, o Tiago, eu acabei, eu aprendi a respeitar você, muito embora, eu tenha um, para mim, você tem a idade de ser meu filho, a idade da minha filha, eu continuo, eu já te respeitava, você como profissional, aliás, no esporte, no Globo Esporte e tal, mas, eu te respeito mais ainda, você tem mais credibilidade, com essa sua escrita aqui, que você fez, e que é muito perigoso, para os artistas, principalmente os famosos, quer dizer, as pessoas colocam, é, algo que a gente não falou, na boca, e os, e os fãs, né, nos seus, são milhares de fãs, milhões, a maior parcela acredita, então, se você não, não coloca a verdade aqui, então, tem aqui, ó, e ele está colocando, né, esse rapaz aqui, está do lado, é o Bianco, que ele é muito conhecido, nas fofocas, aí, ó, então, ele diz o seguinte, ó, exclusivo, o verdadeiro motivo que fez Tiago Leifers, deixar a Globo, quem está escrevendo isso aqui, é o colunista, que é mentira isso aqui, apresentador recusou, nos últimos dois dias, perdão, nos últimos dias, proposta de dois milhões e meio, mensais da TV Globo, ele está dizendo que a Globo ofereceu dois milhões e meio, para o Tiago ficar na Globo, e o Tiago, o Tiago não quis, aí, é, o Tiago Leifers diz assim, ó, bom dia, bom, eu tinha ido lá no perfil dessa pessoa, desmentir o absurdo que ele criou, alegando, fontes, isso aqui também é irritante, né, fontes, que fontes, só que ele apagou meu repli, meu replay, né, estranho, né, quem não deve, não teme, quem está escrevendo aqui é o Tiago, então vai ficar para sempre, para sua referência, a manchete, o verdadeiro motivo, implica que eu disse, o que eu disse é mentira, então segue o textão, antes eu achava que você simplesmente era um mau jornalista, hoje já acho que você inventa de propósito, mesmo porque, infelizmente na conjuntura atual, da busca pelo clique, o crime compensa, compensa demais, está tudo tão louco, que meu desmentido, capaz de aumentar a força da sua mentira, de te deixar mais famoso, foi o que eu acabei de falar para vocês, o Tiago está reafirmando, ele é vítima aqui, né, e ele não consertou, quer dizer, ele está contando que a mentira, ele poderia, sei lá, fazer uma meia culpa, eu estou falando aqui o Bianco, e infelizmente é isso, às vezes você quer consertar uma coisa, e a mentira, ela vale mais, eu estou só complementando aqui, o que o Tiago escreveu, um longo texto, a honrá-la com uma resposta, que aliás, você não pediu, nem me procurou, assassinando mais uma vez, algo básico do jornalismo, a checagem do fato, mas eu acho que, a longo prazo, a verdade vence, até lá eu vou ter, vou ter que me sujar na lama, tudo bem, estarei de olho em você, não quero, não quero mais, não tenho escolha, ele diz, ah, e o vídeo em que eu desmito você em fevereiro, aquele que você disse que eu pedi, para sair do BBB, e ficar no Voice, apenas segue aqui no meu feed de notícias, tá, eu renovei até 2025, quer dizer, ele pergunta, quem escreveu, foi o jornalista aqui, estou confuso, essa crítica toda aqui, não é a imprensa, está cheio de gente excelente, com quem você deveria aprender, aliás, Tiago, eu sou um deles, por isso que eu estou falando até aqui, em relação a você, que eu estou admirando você mais ainda, esse texto, é só para você, eu tenho total direito de me defender, já que você não ouviu o meu lado, e aqui tem as pessoas elogiando o Tiago, que aqui ele está sendo vítima de fake news, de um jornalista, o cara que se diz jornalista, ele ainda diz assim, olha, achei importante vir aqui e falar a verdade, assim como em fevereiro que você disse, que eu tinha feito uma reunião incorreta, e pedido para sair do BBB, incorreto, e ficar só no voice, no vice, por desgaste emocional, incorreto, e comprovou ser errado, não aconteceu, essa matéria também está inteira errada, todas as informações do meu salário atual, as propostas que recebi, estão erradas, o suposto pedido para um programa, nunca aconteceu, se eu ficasse, seria no BBB, que é gigante, a propósito, em 18 de 8, você disse que eu tinha renovado até 2025, também provou ser incorreto, ou incorreta, gostaria que você explicasse, se explicasse essa se possível, enfim, nem deveria desmentir, mas mais uma vez, está tudo incorreto, sigo sempre à disposição, olha que até a linguagem aqui do Tiago, ele é bem educado, ele fala incorreto, mas quando ele fala, isso aqui não sabe, mas enfim, né, bom, aqui está uma repetição do que eu acabei de falar agora, e, eu só queria dizer o seguinte, deixa eu pegar uma foto aqui do Tiago, Tiago, a esposa dele, que foi, até porque eu lembro na tela, a repórter, a Dayane, né, ó, tem um filhinho, Tiago, eu, como eu disse, né, do que eu conheço você, a sua índole, eu não preciso, quer dizer, eu sou muito pequeno diante de você, mas muito embora, a sua simplicidade e humildade, mostra que você é um cara, cada vez mais admirado, e com certeza absoluta, deixa eu ver se dá pra ver, o Tiago fica brincando aqui, mas está aqui, a Dança dos Famosos, e todas as atrações que, ele comandou, e eu não gosto desses programas, eu não assisto, mas a gente vê depois, né, a propaganda, a publicidade e tal, aliás, o pai dele é especialista, o pai dele é de marketing, né, o Gilberto Leifert também, então, ó, está aqui, ó, eu não costumo fazer isso, eu e o pessoal, mas eu estou fazendo isso aqui, inclusive na rede, porque esse é um jovem profissional, que ele merece respeito, não pelo fato de estar na Globo, de ele ter saído ou não, é um direito dele, né, mas a falta de respeito, dessas pessoas, que denigrem a imagem do artista, denigre mesmo, é o caso aqui, quer dizer, o próprio Tiago, ele entrou em contato, por exemplo, eu escrevi algo errado, eu falei, ó Tiago, desculpa aí, eu vou me colocar no lugar, e eu coloco em, ó, Tiago desmentiu, tal, não aconteceu isso, mas como ele disse, né, eu sou do tempo, eu não sou do tempo da internet, eu nem sonhava de ser a internet, que teria internet, então, eu acho isso lastimável, lastimável, esses dias, é, eu vi um post do, Nelson Rubens, por que que eu estou falando do Nelson Rubens, o Nelson Rubens, eu, conheço o Nelson Rubens, desde quando eu era moleque, ele, e o Décio Pequenini, mas eu quero falar do Nelson Rubens, e o Décio Pequenini, também é uma pessoa maravilhosa, conheci ele também, é, o Nelson Rubens, é, eu acho que é o, ele começou tudo com ele, acho não, tenho certeza, depois que veio os outros, a Sônia Abrão, tal, mas o Nelson Rubens, cada um tem um jeito de fofocar, né, eu aumento, mas não invento, tal, coisa assim, e ele sempre trabalhou com o Silvio Santos, né, com o Silvio Santos, amigo pessoal do Silvio Santos, muito embora, por mais que ele esteja em outra TV, isso não quer dizer nada, então, é, esses jovens, que entraram nessa geração, eles estão mais, viu, Tiago, para viralizar, e viralizar isso, sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje, eu, eu estou, eu estou me sentindo ainda, é, agradecido ao povo, mas primeiramente a Deus, porque um camarada que chega a 37 anos de rádio, não estou nem falando da minha área de segurança, que é onde eu ganho meu pão, é onde eu ganho meu pão, eu estou falando aqui, pessoal, ó, e você observa, que a maioria das pessoas que estão me assistindo, as pessoas simples e humildes, imagina que o Edson, né, o ligeirinho, ele mora numa mansão, ele tem cinco, cinco, seis carros, eu tenho um avião à minha disposição, coisa e tal, é natural as pessoas pensarem nisso, é natural, porque a própria mídia, o próprio sistema, é, deixa isso, e eu não sou muito de falar da minha vida pessoal, e eu acho que eu não tenho que falar mesmo não, eu tenho que dar o recado, porque eu sou jornalista, diferente dos outros, eu trabalho mais com prestação de serviços, utilidade pública, e agora eu mudei um pouquinho, porque o tempo muda, e tal, e você faz o que? Comentários sobre os assuntos que existem aí, ou então que não são divulgados pela imprensa, eu estou fazendo isso, e o resultado, é um resultado, que eu vou falar com muita humildade, mas eu levei um espanto, mas é força do meu trabalho mesmo, é do meu trabalho, e é, é, os troféus, são os troféus que vocês me dão, agora, é, eu tenho que articular bem, eu tenho que ser, é, educado, sempre, né, paciente, igual está sendo o Tiago, porque eu recebo, todo tipo de mensagens, a maioria são mensagens carinhosas, ou, poxa, então as outras não são, o pessoal está te xingando, não, não é isso, é que uma parcela das pessoas, são aquelas pessoas simples, humilde, não vou falar que são pessoas igual a, ah, não quer, não é, as pessoas estão pedindo para mim, dinheiro, eu vou ser bem claro, não vou ficar enrolando, pedindo dinheiro, pedindo, é, para ver se eu acho um, um dentista para cuidar dos dentes das pessoas, poxa, eu queria até para mim aqui, né, então por isso que eu estou falando para vocês, tome muito cuidado, porque isso aqui, onde nós estamos, é um mundo virtual, muito embora eu exista, mas não, tome cuidado, é igual golpe, as pessoas caem no golpe, por que as pessoas caem no golpe? porque o brasileiro, ele não costuma ler, ele só lê o que interessa a ele, ele não está preocupado em uma informação, ele está preocupado em desinformação, que é justamente o que o Tiago está querendo dizer, em outras palavras, pessoal, não sou assessor do Tiago, não trabalho na Globo, nunca trabalhei na Globo, até o pessoal confundia uma época, há muitos anos atrás, que eu trabalhava na Rádio Globo, simplesmente colocou isso, e não tinha internet, tinha negócio de foto e tal, e eu comecei a desmentir, 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 aí teve uma hora que eu deixei passar, tem negro que até falou que eu trabalhei já, na equipe do Osmar Santos, só para você ter uma ideia, e tem hora que é melhor você deixar quieto, porque você não pode abraçar, claro, tem gente que adora concordar com a mentira, mas é assim, as pessoas são assim, então, das mensagens que eu recebo, ontem eu recebi 1.200, hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira de 16, não é isso? Hoje é segunda-feira de 16, meu Deus do céu, estou fazendo confusão aqui, deixa eu ver direitinho, nós estamos em setembro, hoje é dia 13, perdão, hoje é dia 13, eu estou ao vivo aqui, conversando com vocês, nessa manhã de, eu gravei muito pessoal, gravei o depoimento para falar do Beto Carreiro, e eu gravei muito, gravei muito, ontem eu atendi um telefone, eu não sou de, de ficar atendendo o telefone, mas de um amigo que tem a ver com o Beto Carreiro, e já está no ar já, já está no ar, no Estação Imprensa, então, você vê, eu estou falando de improviso, o jornalismo ali da Globo é o, você deve ter o horário, olhar do horário ali, e a data, eu estou assistindo aqui o Hora 1, ao mesmo tempo, essa televisão, ela serve também como trabalho nosso, então, o que eu quero dizer é o seguinte, a quantidade, eu tive que até escrever, e por mais que você escreva e coloque um banner para as pessoas, Roberto Kovallik, Roberto Kovallik está ali, grande abraço, Roberto Kovallik, e aí as pessoas pedem de tudo, e você dá respostas, as pessoas insistem ainda, então assim, é complicado, eu entendo muito bem o que Tiago, eu não sou famoso, o Tiago é famoso, então as pessoas insistem, então, às vezes, é melhor você deixar quieto, mas eu respondo todo mundo, eu recebi 1.200 mensagens, você acredita que eu respondi as 1.200 mensagens, eu consegui responder, porque eu estou, ontem eu estava de folga, na minha área, na área de segurança, não daria, seriam uns 3 dias e tal, e a maioria você tem que abrir, para ver as mensagens, então, tem muitas bobagens, sei lá, muita coisa assim, de útil, você pega 2, 3%, mas faz parte do nosso trabalho, eu não abracei esse trabalho, não estou reclamando, eu estou comentando, e tem muitos ouvintes, espectadores, que estão me vendo agora, que falam, poxa, como é que pode as pessoas, tem, tem as pessoas que fazem isso, né, então, não tem fanático político, não tem fanático político, não tem pessoas que, segue a risca, o que o seu líder, ou então, o artista fale, pessoal, desculpa esse negócio aqui, porque de manhã, eu tenho problema de respiração, então, até, eu gravei até, não fiquei rouco, ó, uma coisa que eu digo pra vocês sempre, água com limão, muito bom, mas enfim, assim, tem, mensagem que eu recebo, risórias, você ri, acaba rindo, porque as pessoas são, tem algumas que são caras de pau, manda até conta de luz, tal, agora, imagina, essas pessoas famosas, e fora, uma coisa que, tudo isso aí é bom, e o ego, o ego, agora, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, eu, graças a Deus, eu tenho uma, uma casca, sabe, aquela proteção, principalmente de Deus, não é religião, mas, por exemplo, cantadas, eu estava comentando com a minha irmã ontem, com a minha filha também, mulheres me encantando, eu, feio desse jeito, 57 anos de idade, embora, eu estou com uma carinha de 50, e perguntando se eu sou casado, solteiro, muitos perguntam, posso falar com você pessoalmente, posso ligar para você, eu queria falar com você, tal, a maioria, graças a Deus, é o seguinte, eu falo, ligeirinho, eu gosto quando você entra no ar, porque o que você fala, a gente fica prestando atenção, você fala o que a gente gostaria de falar no seu lugar, é esse o sentido, gente, é esse o sentido, tá bom, aqui não é dinheiro, aqui não é isso, não é aquilo, eu sou um ser humano igual a você, pense sempre dessa forma, eu sou o Tiago é, tal, e cada um tem que cuidar da sua vida, né, cada um tem que cuidar da sua vida, estava conversando com o cidadão essa semana, só para encerrar, e eu não sei de onde ele tirou, ele falou assim, porque três vezes na semana, eu ando de Uber, né, e tem uma pessoa que paga, né, uma parceira que paga, então se a gente ficar abrindo a vida pessoal, tal, e essa pessoa, ela já tem fama, e pior que é homem, porque a fama que tem é a mulher, né, e pior que eu digo assim, no sentido que o cara deveria se colocar, então, ele começando a conversar comigo um assunto, mas a intenção era outra, ele queria saber se eu estava de folga naquele dia, o que eu estava fazendo, se eu estava filmando isso, tal, filmando aquilo, e ele perguntou, aquelas duas casas que tem ali na avenida ali, num tal lugar, é sua? Mas ele não perguntou, ele simplesmente falou assim, aquelas lá ou as outras lá? Aí eu rio, eu falei assim, de onde você tirou essa história? Aí ele falou assim, onde você coloca seu carro? Eu não vi você mais de carro dirigindo, engraçado que é o seguinte, faz uns seis anos que eu não dirijo, então faz seis anos que eu não tenho carro, aliás, até antes, e essa pessoa, não, estou falando sério, né, e essa pessoa, aí, antes me irritava, mas aí eu dei aquele sorriso e tal, e dispensei, né, mas antes eu falei, eu falei assim, escuta, deixa eu falar um negócio pra você, você tem algum problema de doença ou não? Aí ele falou, você está com problema no joelho, né, eu fiquei sabendo e tal, e a minha família não tem contato com ele, então ele inventa, sabe, ele inventa e tal, eu não vou falar da minha família, mas, cada um tem um, deve ter alguma coisa, né, todo mundo que luta, então assim, ele é curioso, ele quer saber exatamente, não sei qual a intenção, de repente é um tesão, prazer que a pessoa tem, de ver o outro crescer, mas falado, e não cresce, né, e é esse tipo de sujeito, é um vizinho próximo aqui, e aí o que acontece, é, ele deve me acompanhar, eu acho, na internet também, então as pessoas não querem que você cresça, mas um fato interessante, que num finalzinho, por isso que eu acho que eu cresci bastante, pra algumas coisas, você tem que dar resposta, atravessado, aí eu falei pra ele assim, deixa eu falar um negócio pra você, é, você é desse jeito sempre e tal, como assim e tal, e chama eu de senhor, né, eu falei assim, olha, você tem algum problema, vai no médico, mas um médico, um psicólogo, talvez até um psiquiatra, você tem uma doença, que você talvez nem perceba, cara, é normal até, pode ser até normal, você cuida muito da vida dos outros, você cuida muito da vida dos outros, por que você não cuida um pouquinho da sua vida, tá bom? Um abraço pra você, fica com Deus, eu falei isso pra ele, mas serve pra você também, que de repente você faz isso, fica olhando porque o vizinho tem um carro melhor do que o seu, porque de repente, em plena pandemia, uma sacola cheia do supermercado, causa inveja pras outras pessoas, pense nisso, grande abraço. Tchau.